Debaixo de muita chuva, Comercial vence o seu segundo e último jogo treino na fase de preparação para a estreia do dia 16 contra a equipe do Rio Claro na cidade de Catanduva. O placar 1 a 0, gol do zagueiro Enio após cruzamento do Meia Silvinho. Confira agora os melhores momentos do último jogo treino do Leão do Norte. O placar 1 a 0, gol do zagueiro Enio após cruzamento do Zagueiro. Vamos, valeu!